Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Música Tapão na Rapa de Raí do Saia Rodada tem partes retirada do ar e preocupa a fãs E você vai entender tudo o que aconteceu neste vídeo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vieta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, esse dia é o vídeo que eu gostaria de ir para você que está chegando aqui Agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui Lembrando todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o Wesley Safadão O que é que estava acontecendo com sua carreira Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card para você clicar e ir lá daquela velha conferida Pois é, mais cedo eu estava lá no meu Instagram onde eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que a música Tapão na Rapa Que aí o Sai Rodada tinha tido algum problema aqui no YouTube E eu fui averiguar e vi que a parte da música em inglês foi retirada do ar Daí as pessoas me pediram para eu fazer um vídeo falando sobre a música E eu vou mostrar aqui para vocês justamente a parte em que a música foi cortada E vou falar para vocês o que é que aconteceu Mas enfim, eu estou aqui na tela do computador, vou mostrar para vocês Só vou esperar aqui dar uma carregada e vou mostrar tudo para vocês Para vocês que não viram a música ainda, não foram lá ver depois que assistiram Mas enfim, eu estou aqui no minuto e vinte para vocês que quiserem ir lá naquela conferida Vou dar uma voz aqui para vocês, aquela parte que eles Nem sei quem é o cantor dessa música, mas enfim Tá vendo rapaziada? Aquela parte que tinha em inglês, aquela parte que chamava bastante atenção na música Ela foi retirada do ar A música Tapão na Rapa é uma música muito top, a música que chama bastante atenção Mas com essa parte em inglês, a música deu outro tchan E tirando essa parte, sem sombra de dúvidas, a música não vai ser a mesma, né gente? Mas não vai ter mais aquela chamada assim que você quando vê aquela música Aquela parada me instiga para caramba, entendeu? E a outra parte foi no 2 minutos e 35 segundos Que eu vou pular aqui para vocês ver também 2 minutos e 35 segundos Cadê? Passou um pouquinho Aqui Pois é rapaziada, como vocês viram, a parte em inglês, ela foi retirada do ar E aí Emerson Isley, o que foi que aconteceu? Então rapaziada, supostamente foram os detentores da música que mandaram retirar Ou seja, essa música aí, ela tinha um pedaço de uma música Não sei se o cantor é americano Mas mesmo assim, ele é o dono dos direitos autorais E alguns desses cantores, dificilmente eles aceitarem, cara Esse negócio assim Outra parada que acontece também é a questão do remix Remix, vai e tal, a galera aceita Porque são cantores brasileiros, sempre tem uma corda Agora quando é um cantor assim de fora É muito difícil, um cantor tipo Saia Rodada Entrar lá em contato com ele Mas supostamente, se Saia Rodada for um cara que, digamos que ele for empreendedor Ele vai querer entrar em contato lá com detentores dos direitos autorais Por quê? Porque é uma música que está batendo A música está chegando mesmo com força Que nem eu fiz um vídeo aqui anteriormente falando sobre essa música Caso você não viu também, eu vou deixar o link aqui em cima aparecendo pra vocês Ir lá e dar aquela velha clicada, como eu falo constantemente Porque assim rapaziada, sem sombra de dúvidas É uma das músicas que nos últimos dias está sendo bastante tocada Pra vocês verem aqui, ó, essa música tem 10 de fevereiro Não tem nem um mês, ela já está com praticamente 30 milhões de visualizações Ou seja, a música é hit e vale muito a pena Raíssa Rodada Tem que entrar e estar em contato lá com os compositores dessa música Com os dunos da música Pra tentar uma liberação pra ele trabalhar mais essa música Porque a música vai bater, cara Vai bater, vai bater mesmo Até vai uma sugestão para as pessoas que tem canal no YouTube Que postou essa música É muito bom que vocês vão lá e retirem essa música Por quê? Porque vocês vão acabar levando o strike E isso acaba muito com o canal E supostamente foi isso aí que Raíssa tomou Um belo de um strike, cara, infelizmente E isso não só aconteceu com Raíssa Rodada Alguns tempos atrás eu já tinha alertado alguns cantores Que querendo ou não, mais pra frente Esse negócio de remix iria atrapalhar muito Porque remix, você está pegando a música de outro cantor E muitas das vezes sem autorização Um caso que aconteceu recentemente Que me chamou bastante atenção Que poucas pessoas pararam assim pra observar Foi a música Sequência de Vapo Vapo De Bill do Piseiro Caso você não viu Eu vou mostrar aqui pra vocês já já Na tela do computador Então eu vou aqui pra vocês Mostrar rapidinho Mostrar aqui pra vocês Bill do Piseiro Vapo Vapo Pra vocês verem Que a parte do remix Com MC Eu acho que foi MC Lee Desculpa gente Ela foi tirada do ar Pra vocês verem Essa música Ela tinha Em torno de Eu acho que era 3 minutos Alguma coisa assim E ela acabou Que foi tirando do ar Eu vou só Deixa eu começar a parte Que eu vou mostrar pra vocês Mostrar aqui vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aqui Supostamente também Foram os detentores Dos direitos autorais Lá do remix Que pediram para Bill do Piseiro Tirar a música do ar E deram um strike nele Daí você deve estar Se perguntando Emerson A música já estava Com 25 milhões De visualizações E por que Bill do Piseiro Não correu atrás dos direitos Assim rapaziada Nesse caso aqui É o que eu acho Que Bill do Piseiro Não foi atrás dos direitos Por que a música Querendo ou não Na época que eles deram Esses strikes aqui Nessa música A música já estava Passada pra caramba O sucesso de Bill do Piseiro Já estava feito Então ele falou assim Ah Nem adianta mais Eu ir atrás disso Isso é eu que estou falando E deve ter pensado Ah Nem adianta mais Eu ir atrás Dessa música Porque assim Não gira tanto não Não gira mais Porque já tinha Praticamente Dois meses da música No sucesso Quando foram lá E tiraram Tiraram a música Do remix Era uma sequência Vapo Vapo Eu não sei Que era o MC Mas enfim Outra música também Que tem partes De música americana É a música Ela gosta de gasolina É uma música Que tem partes De cantores americanos E eu não sei Por que até o momento Eles não tentaram Dar direitos autorais Supostamente por que Porque é uma música Antiga Se eu não me engano A música Elas gostam de gasolina Foi um remix De uma música De 2004 Foi 2006 Então que ainda não Já é uma música Bem antiga E os cantores Meio que não Não ligam tanto E a música De Raí Sai rodada Por Raí Ser um dos grandes Cantores brasileiros Supostamente Essa música Já deve ter chegado No ouvido Dos cantores Que são o dono Da parte lá Que Raí Colocou na música Então supostamente Foi isso aí Que aconteceu Mas enfim Na sua concepção A música Tirando essa parte Em inglês Ela ainda fica boa Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Se você gostou desse vídeo É só se inscrever no nosso canal Deixar o seu like Ativar o sininho de notificações E me seguir no meu Instagram Que é arroba Emerson Weasley Lá você fica sabendo Notícias em primeira mão Tamo junto E até o próximo